Eu sempre disse ter amor Jogar o dia mas eu gosto de você Eu não quero provar, não é a gente mesmo Eu sempre disse ter amor, eu sempre pensava em você É sério, eu já pensei que mais eu tenho que fazer Eu não consigo me diga, não é a confiança em mim Eu só sei te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar Eu não consigo me diga, não é a confiança em mim Eu só sei te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar Eu não consigo me diga, não é a confiança em mim Eu sempre disse ter amor Eu não consigo me diga, não é a confiança em mim Eu não consigo me diga, não é a confiança em mim Eu não consigo me diga, não é a confiança em mim Eu não consigo me diga, não é a confiança em mim Eu sempre disse ter amor O que é isso? Eu tenho aberto Eu tenho essa Eu tenho Raum Eu tenhoenza Eu tenho aker Eu tenho a graça Eu tenho a sua Eu tenho a minha pessoa Mas quando eu não sei o que ser Não vou pegar o meu olhar E se me perdure, eu sou E não vou pegar o meu olhar Encerra o meu lado Se me perdure, se me perdure E não vou pegar o seu sorriso A CIDADE NO BRASIL